Os últimos cinco anos da economia brasileira são os piores da história econômica republicana, desde 1889. Nós vimos dados da indústria, que a indústria caiu 15% em 2014 para cá, enquanto no mundo aumentou 10% a produção industrial. Então, no Brasil foi menos 15% e foi mais 10% no mundo. Então, portanto, não é um fenômeno mundial a desindustrialização, é um fenômeno brasileiro, que não começou, vale destacar, em 2014. É um processo histórico, mas se aprofundou a partir de 2014 com a crise econômica que atingiu o Brasil. Então, nós estamos há cinco anos, há um lustro, há um quinquênio, vivendo um momento extremamente difícil da economia brasileira e sem encontrar saídas. Nós não sabemos para onde vamos, nem nos diversos setores da economia, o governo não conseguiu traçar uma estratégia. Não há um plano, não há, quanto mais, um projeto de médio e longo prazo sobre os objetivos a serem atingidos. E vale destacar que os vários grupamentos de oposição têm enorme dificuldade de apresentar também planos e, principalmente, projetos para o país, que sejam execuíveis, que as pessoas entendam que elas possam se mobilizar. Nesse sentido, o momento que a gente está vivendo de polarização, muito pobre ideologicamente, imobiliza a possibilidade de enfrentar os graves problemas econômicos que o país vive. Está estagnado, 2017 cresceu 1,1 positivo, 2018 1,1. Esse ano nós vamos ter uma taxa pífia em termos de 0,8 positivo, 0,9. Aquele dado otimista de crescimento de quase 3% por ano que vem já diminuiu para 2,5, para 2. Alguns já falam 1,8. Olha a que ponto. E desse jeito, lá desse jeito, tem um dado muito importante, que eu sempre cito da consultoria de Alfonso Celso Pastore, que mantendo esse ritmo, o crescimento da renda per capita no Brasil só vai dobrar a renda per capita em 232 anos. Isso é inacreditável. Mais de dois séculos. Portanto, é tarefa fundamental enfrentar a crise econômica. Mas para isso, além de enfrentar e derrotar a polarização, é necessário ideias, ter projetos, qualificar o debate político, o debate econômico no Brasil.